Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo e o Bitcoin e o mercado das criptomoedas está começando a se descolar do mercado tradicional e isso obviamente acaba trazendo um sentimento de desespero aí para órgãos regulamentadores, governo e toda a galera que curte uma politicagem. Então vamos entender esse assunto, bora lá! Então antes de tudo inscreva-se nesse canal e ative o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas e finanças e deixa aquele like maravilhoso, por favor aperta esse like aí jovem, assim você me ajuda bastante e você quer aprender a fazer dinheiro no mercado das criptomoedas? Ainda não faz ou ainda não está consistente? Vem contigo aqui, acessa o link que está aí na descrição que você verá o meu treinamento completo sobre renda passiva e trade. Então bora comentar a respeito desse assunto aí, o que está acontecendo com o Bitcoin e com o mercado? Antes de tudo, não se assuste com o que você vai ver de agora em diante. Olha só, a SEC, que é equivalente a CVM, só que lá nos Estados Unidos, ela decidiu fazer um adiamento massivo de aprovações de fundos de investimento com exposição em Bitcoin, no caso Bitcoin à vista. Então, assim, só esse da BlackRock aqui já é bem assustador para a maior parte do mercado, né? Então foi o da BlackRock, o da Invesco e da Bitwise e o pessoal da Bloomberg, inclusive, já está falando que vão adiar também as decisões do Fidelity, VanEck e o Whindersson Tree. E o que isso significa? Que história é essa? O que está sendo adiado? Basicamente, a gente tem fundos que têm exposição em Bitcoin e criptomoedas. Então, é como se você tivesse um vale Bitcoin, é como se você tivesse um vale criptomoeda. Com isso, você acaba tendo acesso a uma empresa que está investindo em Bitcoin para você. É mais ou menos isso? É uma besteira do caramba? É. Faz algum sentido você investir nisso? Na maior parte das vezes, não. Só que acontece que muita gente não entende bem como o mercado funciona, fica com medo, fica com receio, não entende tecnologia. É uma pessoa com uma mente mais fechada, é mais conservadora em relação a investimentos. Então, eles preferem trabalhar dessa maneira. Com isso, então, o fato de existir fundos de investimento com exposição em Bitcoin, principalmente mercado à vista, que é o normal, que é o mercado tradicional, isso significa que mais empresas vão entrar, mais pessoas vão investir e o mercado como um todo pode crescer decorrente a isso. Só que em tempos passados, cada adiamento que a SEC fazia de algum fundo de investimento era motivo para um escarcel no mercado e era um motivo para uma baixa avassaladora. Porém, agora o Bitcoin está começando a se descolar disso. Ele está começando a se distanciar um pouco dessa situação, o que, diga-se de passagem, é muito bom. Então, olha só o que aconteceu em relação ao Bitcoin nesse exato momento que eu estou gravando o vídeo. Nada, né? Nada. Não aconteceu nada, porque tem muita gente que vai pegar assim, ah, Bitcoin sobe 3% por causa disso aqui, Bitcoin cai não sei quantos por cento. Só que assim, se você for ver bem, olha só, a gente tem aí variações de 2, 3% que fazem parte do padrão, né? Então, 2, 3% não é nada para o mercado das criptomoedas, gente. Olha isso aqui, ó. Esse candle aqui. Candle de 4%. Olha esse outro candle aqui. Candle de 5%. Olha esse outro aqui. Vamos pegar ele aqui, ó. Candle de 12%. Aqui tudo bem, né? A partir de uns 10%, eu acredito que a gente já pode considerar, né? Que houve aí alguma coisa nesse sentido, alguma coisa que pode ter influenciado o mercado. Mas fora isso, é tudo conversa para boi dormir, né? Então, esse daqui é o Bitcoin que não sofreu em nada. Gente, 3%, 5% não é nada para o mercado das criptomoedas. E daí, se você começa a observar as outras altcoins, dá na mesma. Olha o Ethereum aqui, mesmo período. O Ethereum até subiu mais que o Bitcoin, o candle do Bitcoin está aqui vermelho. O do Ethereum está verdão. Daí, se a gente começa a ir para as outras altcoins, como por exemplo, o XRP. O XRP só teve uma alta extra aqui, mas ainda assim não é nada expressivo. Você pega aqui o BNB, ó, comparado com o Bitcoin, né? Então, está tudo a mesma coisa. O XRP teve essa alta, mas aqui, por conta de uma possível vitória contra a SEC. Tá, mas fique tranquilo que cada vez menos os fatores do mercado tradicional estão influenciando no Bitcoin. Agora, aqui o comparativo que eu coloquei foi Bitcoin com Dogecoin. Então, Dogecoin até é uma memecoin, cara. Está seguindo, está se aproximando do padrão do Bitcoin. Você pega aqui, a Ada Cardano. A Ada Cardano é uma diferença que está mais expressiva, uma movimentação. Então, quanto mais a gente vê se distanciando do Bitcoin, mais a gente vê oscilações diferentes, né? Então, você vê Bitcoin e Ethereum, né? Eles estão retinhos ali um com o outro. Você passa para o XRP, embora naquela hora tivesse um aumento mais forte, de resto, está seguindo a linha. O BNB, né? Ele está se movimentando igual o Bitcoin, só que de forma menos expressiva, né? E a gente sabe que a Binance é um dos principais alvos aí da SEC, dos órgãos regulamentadores. E a Solana, né? E a Solana, ela está começando a se movimentar cada vez com menos oscilações, né? Então, enquanto a Ada está só afundando, por exemplo, a Solana, ela está conseguindo segurar uma região aqui. Assim, para o trade, né? A gente que opera tudo, é algo negativo. Ficar muito dentro de uma faixa, são poucas estratégias que você consegue usar dentro dessa faixa. Normalmente, a gente consegue ter ganhos mais expressivos quando a gente vê, ah, topos e fundos ascendentes. Até quando cai, a gente consegue ganhar. Mas quando está lateralizado, meu amigo, daí é hora de chorar, né? Porque é hora de você fazer outra coisa, vai no cinema, vai assistir um filme, vai fazer alguma coisa, brinca com as crianças, né? E só que, em relação a fundamentos, isso é bom para a Solana. É até algo que eu estou já falando bastante em relação a esse projeto. A Solana é um projeto muito bom, só que eles acabaram durante várias e várias e várias vezes metendo os pés pelas mãos, oferecendo certas probabilidades que não eram compatíveis com as necessidades de mercado, como, por exemplo, aquele TPS muito alto. Daí, o que aconteceu? Eles sacrificaram segurança em troca de um TPS maior e acabaram metendo os pés pelas mãos. Daí foram hackeadas várias e várias e várias vezes, cerca de 12 vezes em 12 meses, né? Ou seja, a cada 30 dias um grande hack ou bug que atrapalhava ou... Travar a rede foram poucas vezes, eu acho que foi 3 vezes, né? Que a gente viu recentemente, no último ano, mais ou menos, tendo a moeda travada, né? Umas 2, 3 vezes no máximo. Só que rede lenta, por conta disso, foram várias vezes. E os caras, não sei se é só por conta da baixa do mercado, mas os caras estão começando a arrumar a casa. Eu não sei se com as próximas atualizações a gente vai ver tudo bugado de novo. Mas até então, eles estão arrumando bastante a rede, estão trazendo várias implementações e isso eu vejo como algo positivo. Repito, não sei como vai ser o futuro, mas até o momento os caras estão se ajeitando e eu vejo isso como algo muito bom para o futuro da moeda. E até o gráfico está se movimentando de uma forma que mostra um ativo mais consolidado e mais robusto. Mas e a SEC, por que ela está adiando tanto, o que tanto que ela tem a pensar em relação ao mercado das criptomoedas? Ela está tentando atrapalhar o avanço do Bitcoin, pura e simplesmente isso. Gente, Bitcoin é contra o governo, é contra o Estado. Não no sentido de ele lutar contra, até porque é só uma ferramenta, é só uma tecnologia. Mas é um tipo de tecnologia que quando é utilizada, ele inferioriza o Estado. Por que? O Estado pode ver quanto dinheiro você tem na conta, pode bloquear seu dinheiro, tirar o dinheiro da sua conta. Só o governo pode auditar, você não pode fazer nada. Já quando você fala de Bitcoin, qualquer pessoa pode auditar, não vão saber quem é você. Quando você fala de criptomoedas, ninguém vai poder ver quanto dinheiro você tem na conta, não sei o que você queira, não sei o que você deixe isso acontecer. E muito menos, vão tirar dinheiro de você. Então, por consequência, trabalhar com criptomoedas é um risco muito grande ao Estado. Então, ele está fazendo todo tipo de artifício para barrar o Bitcoin. Ah, é aumento da taxa de juros. Claro que não é só para barrar o Bitcoin que o Estado faz isso. Porém, são consequências auxiliares que favorecem o Estado. Então, quando ele vai aumentar a taxa de juros, ele sabe que isso é para evitar a evasão dos investidores do dólar para outros ativos. E, por consequência, dá uma segurada ali, dá uma podada no Bitcoin. Só que o que acontece é que está ficando cada vez mais difícil barrar o avanço do Bitcoin. Está ficando cada vez mais complicado. É um malabarismo que cada vez adiciona um item a mais para uma alabarista ficar lá jogando para cima que nem louco. Então, uma hora, a coisa cai. É claro que, embora eu tenha dado esse exemplo de um malabarista, quando cai, não vai cair tudo uma vez e despencar. E, ó, nossa, é o reset financeiro mundial que aconteceu do dia para a noite. É algo gradual. Mas, ainda assim, a gente vê que o Bitcoin... E eu estou mostrando aqui na sua cara, na sua frente. Essa daqui é a prova, gente. O Bitcoin está começando a se descolar... A se descolar do resto do mercado financeiro, do resto do mercado tradicional. Então, por consequência, a gente está vendo aí um Bitcoin que começa a parar de obedecer os fatores mercadológicos propiciados pelos governos.